O caso agora está sendo objeto de investigação no inquérito policial instaurado aqui na 5ª SDP. Um fato que chama a atenção para este caso. É a razão da vítima ter sobrevivido a três tiros na cabeça. O delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, falou sobre o caso após ter ouvido a vítima na tarde do último sábado. Nós já tínhamos o interrogatório da companheira dele assumindo os fatos e agora no último sábado a vítima acabou tendo alta médica no hospital e já compareceu aqui e tomamos o depoimento dele. De acordo com o que a vítima falou, estava na residência, ela chegou do bar onde ela é proprietária e acabaram discutindo, acabou tendo, ele falou que foi agredido. Ela bateu com a cabeça dele na parede, inclusive é o que ele argumenta. E posteriormente ele dormiu. No dia seguinte ele acordou com a cabeça sangrando e foi na UPA, teve o atendimento, ele falou que tinha batido com a cabeça na parede. Teve o atendimento, mas não foi feito o raio-x. Na sequência, dois dias depois ele estava com muita dor de cabeça, com a visão embaralhada, voltou na UPA, que aí foi feito o raio-x e foi verificado os três projéteis alojados na cabeça dele. Qual foi o calibre utilizado? Olha, pelo que nós verificamos ali dos projetos que foram retirados, ou é um 32 ou é um 38. Ainda já encaminhamos a perícia, não temos a resposta, mas como os projetos estavam bastante amassados, né, em ocorrência do impacto com o crânio, não podemos precisar. Mas com certeza ou é 32 ou 38.